E aí pessoal, beleza? Mais um ano de hominho, eu sou o Rony e hoje eu tô trazendo um review dessa figura muito legal aqui, que é o Goku Super Saiyajin 4 dessa linha BWFC, que significa Banpresto World Fiber Colosseum, é um nome cumprido aqui pra caramba, né? E dessa linha também, Super Master Star Piece aqui, né? A Banpresto já lançou o Goku Super Master Star Piece, que eu fiz review aqui no canal, que é legal pra caramba, mas eles lançaram esse novo aqui, que ele foi esculpido por um artista japonês lá, e cara, tá muito, muito legal mesmo, eu tava muito ansioso pra pegar essa figura, né? Eu consegui importar ela aí, até que saiu o preço justo até mesmo com o imposto e tudo, então ficou bem de boa, né? Então é isso aí, vamos abrir a figura aqui, né? Antes vamos mostrar aqui a caixa, cara, é uma caixa muito grande, olha essa altura, né cara? Bem grandona, né? Aqui tem uma foto da figura e tal, aqui mais uma foto do rostinho dele, um close, né? No rostinho dele, aqui uma outra parecida lá, né? Ó, o escultor é o tal do Satoshi Suzuki, é esse artista lá, né? Ficou muito legal mesmo, cara. Então é isso aí, vamos tirar ele da embalagem aqui. Bom pessoal, então terminei de tirar aqui, né? Aqui as partes dele, ele vem com aquela basezinha, né? Padrão lá da Banpresto. Então vamos dar uma olhadinha aqui no busto dele. Olha só isso, mano, olha isso. Tá muito foda isso aqui, muito legal, cara. A textura dos pelos dele, né? Tá bem legal e ele tá bem bruto, né cara? Olha só que legal, ó, o rostinho dele aqui, ó. Cara, eu acho que essa daqui, já tem muita gente falando isso e eu concordo, cara. Eu acho que é uma das melhores versões que a Banpresto já fez do Goku Super Saiyan 4, né? Ficou muito legal mesmo, olha só aqui. Olha ele que legal, mano. E ele vem aqui, né, ó, os detalhes da calça dele. Ela tem esses sombreamentos aí, né? Nossa, ele tá bem troncudo, cara. Tá bem legal. E aí vamos encaixar aqui o rabinho dele. Encaixar o rabinho, encaixar aqui o tronco dele. Bom, pessoal, então tá aqui. Terminei de montar ele. Caramba, bem apertado ali a cintura, né? E você vê que ainda ficou um pouquinho... Um espacinho ali, né, cara? E é difícil de apertar a cintura dele por causa do cabelo. Pra você forçar ali, né, o tronco dele na cintura. Ficou complicado, cara. Mas olha só que figura muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Grandona pra caramba. Nossa, muito legal mesmo, cara. E a pose dele de ação, assim, de atacando. Tá muito legal, né? Eu vou pegar uma figura aqui agora pra fazer uma comparação de tamanho, beleza? Bom, pessoal, peguei aqui o Goku, esse Full Scratch, né, esculpido pelo Eric Sousa. Então, pra vocês terem uma ideia aí do tamanho dele, né? Vê que ele é bem maior mesmo. Que essa linha é um pouco menor, dá bom preço. Ele é na escala daquele outro mesmo, né? Do outro Super Master Star Piece lá. Que tá em pé, né? Só que esse aqui, quando tá um pouco mais agachado, ele fica um pouco menor. Mas dá pra ver aí a diferença. Tem uma ideia boa, né? Os tons de azuis estão diferentes, né? Na verdade, o certo é o do Full Scratch, tá? Porque a meia ali e a pulseira é esse azul meio esverdeado, né? Aí, nesse novo, eles deixaram tudo azul, né? Você vê que a faixa, as pulseiras, todas da mesma cor ali, né? Mas isso não tirou nem um pouco da figura, porque ela é muito imponente demais, cara. Bom, pessoal, então tá aí. Esse foi mais um review aqui do Banu de Ominho, né? Um review meio rápido aí, porque as figuras da Banu Preste, normalmente, né? Elas são meio rápidas de montar e tal. Mas, cara, que figura massa demais. Recomendo muito, cara. Pra quem é fã do Goku Super Saiyan 4, né? E perdeu figuras que lançaram, essa aqui vale a pena demais. Ela lançou aí recentemente, né? Infelizmente, você não consegue achar no Brasil ainda, porque tá difícil do Japão importar pra cá, né? Mas, só importando, cara. Então, assim, você ainda acha, né? Provavelmente, ela vai ficar um pouco rarinha, né? Porque tem muita gente atrás dessa figura aqui, né? Mas, cara, ela é demais. Demais de foda. Nossa! A pose que ele tá, assim, tá muito legal. O volume do cabelo, sabe? A estrutura corporal dele, eu achei muito legal pelo fato dele tá bem troncudo, assim, né? Nossa, ele tá bem... Meio selvagem, né? Sei lá, a postura, assim, atacando, né, cara? Ficou muito legal mesmo. Nossa, tô muito feliz, cara. Ficou muito foda mesmo essa peça aqui, né? Mas, então, é isso aí, pessoal. Se for mais um review aqui do Bono de Omi, né? Se você curtiu aí, deixa um like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo aí. Falou!